Oliveira. É a Lohane, que aí já é diferente, né? Lohane, realmente, essa prova dela é muito forte. Se ela cravar a série, com certeza a nota vai sair muito alta e vai ser bem legal, porque ela já abre uma energia positiva para a Rebeca. Vamos lá, momento de concentração, está autorizada a prova. Uma boa sorte para a nossa Lohane. Atleta de 23 anos, 1,53m, Lohane, começa na barra baixa. Excelente o voo para a barra alta e a combinação de mortal para a barra baixa. Execução perfeita. Aí um movimento de chapô com meio giro, giro de sola. A tomada na posição cubital, com os braços para trás, seguido de largada e retomada, aumenta muito o valor da série. Até agora, tudo dando certo. Vai para a saída. E deu tudo certo para ela! Foi muito boa a série, muito boa mesmo. Espetáculo, hein? Olha a altura dos movimentos. Olha a postura, gente. As pernas coladas, o meio giro. Ali a mão está virada para trás. Chama tomada cubital.